Eu vou atender o telefone da Marília Souza, ela que é da cidade do Rio de Janeiro. Bom dia, Marília. Bom dia, Padre. Estou abençoando. Deus lhe abençoe. Que coisa boa poder falar com a senhora nesta manhã de terça-feira. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que coisa boa. Por melhor agora. Que bom. Amém. Dona Marília, e qual é o seu testemunho de fé? Qual é a graça que a senhora quer testemunhar para nós? Olha, eu quero agradecer a Deus, ao Divino Pai Eterno, pela minha família, pela minha mãe, que fez 101 anos, na sexta-feira, dia 18. Olha que bênção. E agradecer a Dona Penha, que é a nossa amiga que ajuda a cuidar delas, o enfermeiro Luciano, que está aqui conosco também. Agradecer a Deus por tudo e também ao Padre Robson de Oliveira, fundador da Pai Eterno, que ele foi meu evangelizador. Desde que ele fundou, que eu sou devota, participo e agradeço a Deus por tudo isso que ele tem nos proporcionado, tá bom? Amém, Dona Marília. E o seu programa também, que é maravilhoso. Que bom, que bom. Que bom estarmos juntos todas as manhãs aqui no nosso programa Família de Amor. E saber, né, que a TV Pai Eterno, de fato, cumpre a cada dia a sua missão de chegar ao lar, ao coração de tantos filhos do Pai Eterno, espalhados por todo esse Brasil. Amém. Amém. Que Deus abençoe, Dona Marília, e nós estaremos aqui rezando pela senhora, tá bom? Tá bom. Um grande abraço. Pela minha mãe, né? Ondina Souza, de Jesus Palmeiras. Dona Ondina Souza, e iremos apresentar ela no nosso momento de adoração, tá bom? Amém. Um grande abraço.